Oi gente, tudo bem? Vim gravar um vídeo pra vocês hoje sobre os preparativos do aniversário da Amanda porque muita gente tem me perguntado se não vai ter festa pra Amanda, o que eu vou fazer, o que eu já fiz porque hoje já é... que dia que é hoje? Hoje já são 5 de outubro e eu ainda não fiz absolutamente nada já gravei um outro vídeo pra vocês, mas pra variar um pouco meu celular tá com problema então eu perdi o vídeo porque eu nunca tomo vergonha na cara pra levar o celular na assistência e ultimamente meu celular tem apagado que fica o dia inteiro sem eu conseguir ligar novamente então agora que eu aproveitei que ele tá até travando, não sei nem se o vídeo vai sair travado mas eu aproveitei que ele ligou aqui e eu vim falar pra vocês dos preparativos do aniversário da Amanda geralmente eu começo a soltar os vídeos, principalmente o planejamento, desde julho e esse ano eu ainda não falei nada, não comentei nada, só respondi pra algumas pessoas que me perguntaram tanto aqui no canal como lá na fanpage ou no instagram que sim, vai ter festa pra Amanda esse ano, só que esse ano será bem mais simples mesmo simples mesmo porque nos outros anos eu sempre falei que seria algo simples tudo mas mesmo assim a gente fazia fora de casa, a gente alugava o salão minha mãe ajudava, minha sogra ajudava, a família inteira ajudava de presente eles davam as coisas pra festa da Amanda então eu acabava que fazia uma festa maior porque aqui em casa não comporta o número de pessoas porque a nossa família é muito grande tanto a minha como a do Hernani e não tem como, se chama um tem que chamar todo mundo porque a maioria mora muito perto eu tenho muitos tios aqui no meu setor mesmo e eu acho chato assim, sabe? chama um, não chama o outro então quando eu faço eu faço pros mais próximos e os mais próximos, gente, acredite se quiser a lista chega a 60 pessoas os mais próximos os mais próximos mesmo então, esse ano nós decidimos fazer a festa da Amanda somente na creche a festinha dela vai ser feita só lá quem vai de fora sim sou eu e o Hernani, né? os pais os meus irmãos a irmã do Hernani e os avós somente então vai ser algo bem mais simples só que aí a diretora nos deu a opção de fazer só pra salinha da Amanda ou fazer pra creche inteira na creche da Amanda tem 71 crianças contando com os bebezinhos e são crianças que vão até 6 anos de idade a Amanda vai fazer 5 aninhos em dezembro e a gente decidiu fazer pra creche inteira por ser crianças muito pequenininhas então acaba assim que compensa porque quase não come então a diretora mesmo falou a maioria das mães até hoje não teve festa só na salinha da criança quando a mãe vai fazer faz pra todo mundo porque realmente sai muito em conta muito em conta mesmo porque as crianças são bem pequenininhas então nós vamos fazer lá no CEMEI e nós colocamos tudo na ponta do lápis fizemos contas e mais contas e vai sair muito em conta mesmo porque esse ano o meu objetivo é economizar tanto é que pra quem começa os preparativos e o planejamento desde janeiro esse ano eu não fiz nada mas escolhemos o tema ei, pelo menos tô falando rápido, gente porque o celular desliga do nada então pra eu não perder o vídeo tô falando meio rápido ela escolheu o tema foi uma luta porque todo dia ela mudava esse tema quis Princesa Sofia ela quis Patrulha Canina no caso a Sky ela quis uma festa da Sky ela quis até Pocoyo a Amanda quis ela quis Sítio do Picapó Amarelo foram vários temas e ela escolheu o tema que ela tá apaixonada ela assiste esse vídeo praticamente todo dia os pedaços dele que é o filme A Bailarina é um filme lindo muito, muito lindo eu sou apaixonada no filme choro toda vez que eu assisto o filme e eu vou usar somente a personagem Felice nos personalizados reduzi muitos personalizados pra esse ano porque vai ser algo bem simples lá na creche mesmo eu vou fazer minha tia vai me auxiliar na verdade a minha tia vai fazer a decoração e eu vou auxiliar ela porque acaba que nossa gente meu Deus do céu eu sou suspeita pra falar das decorações da minha tia eu quero algo simples mas eu também quero algo bonito então ela vai tá lá me ajudando mais um ano e nós escolhemos esse tema eu vou usar somente a bonequinha nos personalizados eu queria usar o Victor mas não porque vão ser bem poucos personalizados as cores que eu vou usar serão branco vermelho e dourado baseando no vestidinho da última dança que a Felicia faz no finalzinho ela vai representar a Clara lá né em um dos das danças que tem lá no balé ela representa na dança a Clara e o vestido dela é exatamente dessa cor branco dourado vermelho então serão essas cores eu quero algo bem delicado algo bem bonitinho pra Amanda poder comemorar esse aniversário dela com os coleguinhas da creche então é isso gente queria muito fazer pra minha família só que esse ano mesmo a gente quer economizar porque a nossa lista como eu falei passa de 60 pessoas chamando os mais próximos porque a minha família é muito grande a família do Hernani é muito grande nós temos muitos primos primos próximos gente eu não tô falando assim chamo fulano 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 que nem vê a Amanda eu não tô falando dessas pessoas eu tô falando de gente próxima mesmo então acaba que o gasto é bem assim né bem alto pra quem quer economizar então é isso que eu quero e é isso que a Mandinha vai ter esse ano e eu espero que vocês acompanhem eu não fiz nada nem os personalizados as embalagens assim eu comprei ainda nada nada então assim vocês não perderam nada mesmo então eu vou fazer e posto aqui no canal e eu vou ficar muito feliz se vocês acompanharem a gente nesses preparativos mais um ano aí que a Amanda vai tá fazendo uma festinha o celular estava desligando ele desligou aqui então deixa eu só falar pra vocês antes que ele desliga de novo a festa vai ser dia 8 de dezembro hoje é dia 5 de outubro a festa vai ser dia 8 de dezembro na escolinha dela na parte da tarde e vou começar aqui os preparativos e espero poder ter a companhia de vocês mais um ano aqui nos preparativos do aniversário de 5 aninhos da Amanda um beijo no coração de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau